Brasil e Uruguai vão iniciar projetos no setor de infraestrutura. O Uruguai é um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul. O comércio entre os vizinhos supera os 3 bilhões de dólares. Mas as relações entre Brasil e Uruguai não se resumem às trocas comerciais. Com 1.069 quilômetros de fronteira comum e 800 mil habitantes nos limites, temas como segurança e serviços públicos são constantemente compartilhados, além de cooperação nas áreas de energia e infraestrutura, por exemplo. O Brasil vai lançar nas próximas semanas licitação para a dragagem de uma hidrovia entre os dois países. As obras devem começar ainda este ano. Será assinado em 30 dias contrato de gestão binacional do aeroporto de Rivera, cidade turística do Uruguai frequentada por brasileiros. O Ministério dos Transportes brasileiro vai iniciar em 60 dias uma licitação da nova ponte sobre o rio Jaguarão, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. O contrato será assinado este ano. E os uruguaios vão reformar a rodovia que liga Jaguarão a Rio Branco, cidade uruguaia, além de reformarem a ponte Barão de Mauá. O Brasil e o Uruguai têm ainda a responsabilidade de impulsionar o atual processo de modernização do Mercosul. Precisamos de um Mercosul que beneficie as nossas sociedades e que seja aberto e integrado ao mundo.